E aí galera do canal, beleza? Canal Tectorial com mais um vídeo. E do vídeo hoje a gente vai estar te dando mais uma dica de Facebook e nós vamos falar sobre código de verificação. Algumas pessoas aí tem comentado que não está conseguindo receber um código de verificação do Facebook quando vai acessar ou então o Facebook está pedindo para estar confirmando a sua conta e a gente vai estar te dando uma dica aqui que pode te ajudar. Lembrando que nós temos uma playlist só falando de Facebook. Então se você de repente está com dificuldade e não sabe como recuperar a sua conta do Facebook está com problema de esquecer o senha, esquecer o e-mail, esquecer o login a gente tem uma playlist completa ensinando passo a passo, clique a clique, como recuperar a conta do Facebook. O link da playlist está aí na descrição do vídeo. Mas antes pessoal, já deixa o seu like para nos ajudar. Se é novo por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso aí, bora para o vídeo. Bem pessoal, então vamos lá. Já estou aqui na página de login do Facebook. Você pode estar acessando aí pelo aplicativo do Facebook ou pelo site do Facebook. E aí você vai estar clicando nessa opção esqueceu senha, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é clicar na opção esqueceu senha. Assim que você clica na opção esqueceu senha, ele vai estar te dando essas duas opções. Não, para você estar colocando telefone ou e-mail para eles estarem procurando a sua conta. Se você lembra do seu e-mail, você coloca o e-mail, tá bom? Você vem aqui e coloca o seu e-mail. Ele já vai te direcionar para essa tela, vai mostrar o seu e-mail e vai estar te enviando o código para o seu e-mail. Simples assim. Você vai colocar aquele código e vai ter acesso novamente à sua conta do Facebook. Um detalhe importante, pessoal, é que se você não cadastrou um número de telefone na sua conta do Facebook, ele não vai te dar a opção de SMS, tá bom? Então você vai estar colocando o seu e-mail e só vai estar aparecendo aqui o seu e-mail para eles estarem enviando o código. Então se você não cadastrou um número, não adianta que você não vai receber um SMS. Então vai ter que ser por e-mail mesmo. Se de repente você esqueceu seu e-mail, não lembra telefone, não lembra nada, esqueceu totalmente sua conta, acessa a nossa playlist que a gente tem um vídeo mais profundo explicando como recuperar a conta do Facebook mesmo sem e-mail e telefone, beleza? Agora, caso você tenha cadastrado o número de telefone aí na sua conta, assim que você colocar o e-mail, agora quando você coloca o número de e-mail, ele vai aparecer dessa seguinte forma, pessoal. Vai estar aparecendo tanto a opção de e-mail, para eles estarem enviando o código, como também a opção SMS, tá bom? Óbvio que ele não vai estar colocando assim o seu número de cara, tá bom? Porque ele não sabe se realmente é você que está querendo aí recuperar, acessar essa conta. Então aí ele vai ocultar o seu número e vai deixar somente os dois últimos números do seu telefone. Agora, se de repente você não tem mais acesso a esse número, você não tem mais esse chip, você vai ter que estar fazendo uma ligação para ver se a sua operadora não passou esse número para outra pessoa. Se passou, tenta ver com a pessoa, vê se ela consegue te informar pelo menos o código, explica para ela. Então vai lá, entre em contato com a pessoa e de repente você pode conseguir. Se caso esse número não foi passado para ninguém, entre em contato com a sua operadora e vê se tem a possibilidade de você recuperar esse número. Claro, você vai ter que comprar um chip virgem, vai ter que recadastrar esse número, mas se for uma conta muito importante para você, vale a pena, tá bom? E aí você recuperando esse número, você consegue já receber o SMS, beleza pessoal? Então essas são as duas formas, ou por e-mail ou por SMS, beleza? Espero aí que eu tenha te ajudado, comenta aí embaixo se você conseguiu e qual foi a forma que você conseguiu, se foi por e-mail, se foi por telefone. Se você não conseguiu, está com alguma dificuldade, acessa a nossa playlist que a gente tem mais vídeos com mais passo a passo de como recuperar a conta do Facebook e está recebendo o código aí para você voltar a ter acesso à sua conta, beleza? Então espero que eu tenha te ajudado, espero aí que você tenha conseguido, beleza? Bem pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a dica, espero que eu tenha te ajudado. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Já deixa o seu like para nos ajudar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e dicas de Facebook. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Inclusive, comenta aí se você conseguiu, se essa dica te ajudou. Se você também não conseguiu, deixa o seu comentário aí que a gente vai tentar te ajudar de alguma outra forma. O seu feedback é muito importante aqui para o nosso canal. Ficamos por aqui, é nóis, valeu, falou!